Fala pessoal, estamos aqui no MCQ da Bazar de Bagdá junto com a Liga Magic no Shopping Frey Caneca, centro de convenções, eu tô com o meu camarada Lierson E vou trocar uma ideia com esse menino aqui que é apaixonado por Magic Tu é um cara das antigas do Magic, né? Cara, eu acho que eu jogo Magic antes de eu... Antes de existir o Magic? Não, antes de eu gostar de qualquer outra coisa, a primeira coisa que eu gostei na vida foi Magic Real, real Primeira vez que eu vi Magic eu fiquei de cara, assim Eu falei, mano, que bagulho da hora Porque minha mãe com certeza não vai gostar que eu jogue isso Então, assim, é isso que eu quero fazer da minha vida, tá ligado, galera? Ela não vai gostar dessa carta aqui com o pentagrama atrás Rebelde desde o início É, então, cara, era contra a cultura E aí eu... Mas quando eu comprei a primeira... Quando chegou no Brasil, ainda vendiam uns decks de 60 cartas sortidos da 4ª edição, tá ligado? Champion, sei lá... Não, não, não... Mano, tinha um booster de 4ª edição e tinha uns decks... Mano, era um fatpack de 60 cartas sortidas Tinha terreno, tinha várias... Mano, eram vários boosters num pacote só Num pacote só, aham E aí, mano, é... Toda quarta-feira eu ia no shopping com a minha avó Porque era a maneira que ela fazia a gente ficar conectado Ah, entendi E, meu irmão, toda quarta-feira eu voltava com carta pra casa Eu me lembro de chegar toda quarta em casa O ritual era abrir as cartas de 4ª edição E aí quando ela falava, não posso gastar dinheiro hoje Aí eu comprava booster de terras natais Porque era dois reais, né? Homelands? Era dois reais Dois reais! Um fucking booster, mano Dois conto Só que só via merda Era uma coleção bem grata, né? Mas ninguém... Cara, é aquilo Naquela época... Não era sancionado pra mim Eu era mulher, criança, saca? Pra mim o meu prazer era eu não sabia nem jogar Eu e meus primos, a gente jogava Olha isso, a gente separava os terrenos numa pilha As cartas na outra E aí a gente escolhia o que a gente queria comprar Regras de casa é o nome disso Aí comprava ou as cartas ou o terreno Você fala de terreno, comprava o terreno E aí não sabia... Mano... Sabe por que eu me apaixonei pelo Magic? Porque eu tinha também essas coisas Essas questões de regra de casa Na minha, com os meus amigos é um pouco diferente A gente trabalhava uma pilha só Só que na minha época a gente achava que podia fazer, sabe como? Duas cartas, um terreno Duas cartas, um terreno E não embaralhava Só dava pro outro cortar Mas você nunca fez isso em campeonato? Pô, não, né? Ele não viveu um momento na época do Madness Que você tinha que fazer isso Aí eu nunca zicava, nunca fludava Então eu me apaixonei pelo Magic Pé disso, né? Porque era uma ciência exata Se fosse hoje em dia com a Arena Pela primeira vez Mas o Arena, o Arena, presta atenção O Arena amaldiçoou a vida real Eu tô abrindo várias mãos com o 7land, véio Várias mãos Eu não sei o que tá pegando... O Arena, ele... Eu não sei, mano O RNG do Arena, ele tá acontecendo na nossa vida real De verdade Eu canso de pegar E baralho que se você não tiver com pelo menos duas manas Acabou, você tem que entregar Mas o London Mooligan ajudou, vai Ajudou pra caramba Ajudou pra caramba O T2, ele ajudou Acho que foi uma coisa que foi meio polêmica Assim, quando eles falaram que ia rolar Muita gente falou que poderia quebrar um order Que... Mas vai tá rolando bem, né? Tipo, o Magic, ele é um elemento vivo Ele se adapta Cara, vai quebrar um order Não vai cair um baralho Foda-se quem tá jogando com esse baralho Mano, rola ban Ninguém liga Saca, agora tiraram o Fateless Loops E eu tô querendo matar todo mundo Mas eu vou fazer o quê? Tem que se adaptar Ainda bem que o RNG apareceu As cartinhas com o draw Com o mana E esse cartão Então dá pra... E aí, falando do RNG, tá hypado pra coleção? Eu tô pra caralho, mano Eu adoro... Eu adoro a historinha da Disney Só que real, né? Porque os Irmãos Green é... Os Irmãos Green é meio... Tá pesada, mano Quando fala de comer criancinha Não é de comida O bagulho é pesado O bagulho é doido E aí, eu acho que a Wizards deu um... Trouxe legal Eu acho que a edição vem legal Eu tô no maior hype Eu já tô louco pra comprar Minhas caixas de booster em espanhol Agora, fala pra mim Falando em pré-release, né? Em coleção nova Onde que tu vai jogar o teu pré-release? Pra quem não sabe Eu tenho uma hamburgueria, tá ligado? Eu chamo a hamburgueria Atradi É um lugar bem bacana, gostoso Você que gosta de Magic Segunda-feira a gente rola Vai até um mesão lá Que é bem legal, mano Inclusive, eu tô pra ir lá Não vai, os caras não vai Os caras não me prestigiam É porque tá difícil Eu trago a palavra do Magic pro mainstream Os caras não me prestigiam nesse caralho Não, não, não Os caras não vão jogar Eu prometo que eu... É pra ir Eu tô querendo ir lá Jogar esse mesão E também fazer um vlogzinho Pra mostrar pra galera Faz três semanas que ganha Elfo Eu vou banir o Elfo de lá Eu vou levar uns fracos pra lá Pra ver se... Ah, o cara já quer por meta Quer por meta na trad, gente É forfão Os meninos sabem nem que é passe lá Mas o meu fracos é puro forfão também Eu tô jogando de Edgar Markov tomando cola todo dia Os moleque chegam com um deck pré-montado lá Muda três coisas e eu cheio de coisa lá E vampiro pra caralho Aí, mano, toma um hype e já era Se chama Commander, irmão É, é a vida Aí todo mundo se junta pra bater em mim Fala aí, o Lerson, né É, tem a hamburgueria trad É, não Isso aí a gente vai falar sobre muitas coisas Que você tá empreendendo Mas vamos começar pelo Pela hamburgueria trad Que tu abriu no Panamá E tu tá fazendo agora um trabalho lá de Fomentação da cultura de Magic, cara Porque eu cheguei lá no Panamá Quando eu ia lançar Allegiance, né E... Pô, tá que pariu Eu queria jogar esse pré-release pra caralho E eu fui atrás Eu fiz um trabalho de ver Como é que era a cultura do Magic lá Pra saber onde eu tinha que jogar Com quem que eu tinha que falar E, cara, tem tipo Três lojas 120 players E a galera não Mano, não rola uma união Não rola igual aqui Que a galera é unida Tem vários grupinhos A galera Joga na sua loja favorita Os campeonatos lá tem tipo Friday Night Magic Tem dez players E... Cara, eu falei Não, mano Tem muita gente que gosta de jogar lá E eles não jogam Porque não tem um... Não tem uma comunidade Não, não tem alguém fomentando Eu falei Ah, meu irmão É eu que vou fazer essa porra aqui Conheci um cara de uma loja lá Que chama Istmo Games Que é a mais legal que tem E aí eu falei pra ele Eu tenho um espaço Eu tenho um meio de chegar Nas pessoas lá Que é a hamburgueria Vamos começar a fazer Projetos dentro da hamburgueria Eu dou um prêmio pra galera A galera vem Tem o que comer Um puta ambiente foda Você vem Sanciona Põe um juiz Etc E a gente começa a fazer campeonatos lá E aí a gente fez A gente fez dois Friday Nights Já lá Que tá rolando bem legal E o pré-release De Drain Vai ser na track Eu tô muito feliz Eu vou pegar o pré-release em casa Saca, mano Eu vou pegar tudo que eu lucrar No dia e vou deixar com o cara E vou falar Eu quero caixa em espanhol Que é feio É bem feio É bem feio Como é que ele tava falando A gente tava conversando aqui Sobre as habilidades Em espanhol Prisa Haste é prisa Prisa A primeira vez que eu li lá Rouba uma carta Eu, cara Será que é Será que é Tensis isso aqui, mano? O que que eu faço? Aí eu tinha que perguntar pro cara Mas tem É Você pode escolher os booster em inglês lá, né? Ah, é? Ah, malignano Quando eu compra a caixa lá O cara fala que é em espanhol ou em inglês Ah, malignano E aí Burro pra caralho Comprou os booster Em M20, ó Eu fui muito burro Porque foi assim, ó Eu abri uma caixa de booster E veio várias cartas fora Meu, veio cinco leyline Veio Caralho Veio 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 Xandri O caralho E aí na hora que eu draftei Veio uma merda E aí pro game 1 Falei Mano, os caras é cabaço aqui Eu vou trocar umas cartas Danada Não façam isso É contra a lei Tá? Tem segredo que você quer que eu bote isso no bicho? Eu tava no Panamá lá Não tem lei, né? Só que aí eu comprei a caixa de booster em inglês, mano Aí não podia trocar E aí em espanhol pra release, tá ligado? Aí eu não Ah, mano Aí eu tinha feito um slide pesado Mano Aí a hora que eu Vários daqueles bichinhos lá Lagartinhos Gatinhos da Xandra Aí Tava em inglês Eu, nossa, vou rodar, mano Aí eu tive que fazer um Mardu E aí eu fiquei em segundo Eu sou o melhor brasileiro Do Panamá, viu? Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Tem uma lista de melhores brasileiros de México Do Panamá Eu tô em primeiro lugar Tu tá lá no top, né? Tô, eu fiquei em segundo lá Ganhei cinco booster em espanhol Tá Veio porra nenhuma Jogando com deck Spanglé, né? Meu deck ficou pesado, mano Não, não tava Spanglish, não Tava 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 todo castelhano Porque senão eu ia tomar um DQ Meu Deus Olha só, aí Saindo do Brasil Não façam isso Pra causar no Panamá Sério, mano Aqui eu nunca fiz isso Viu, Wizards? Viu, Wizards? Aqui eu sou Tá Mas continuando as histórias Falando de empreendimento, né, cara É A gente já trocou umas ideias Sobre isso também Tá chegando aí O novo projeto Que você tá fazendo Mulendo Que, cara, olha Eu já vou falar de cara pra vocês Que, mano Brilhou meus olhos É da hora Já disse pra ele Que O que depender, assim De parceria De apoio, etc E tal Ele pode contar aqui Com o Diário Pleninalta Porque, cara É um projeto que tem uma cara Tipo Um potencial muito grande É que é um projeto, cara Que ele é feito De magiqueiro Pra magiqueiro Exato Na equipe de developers São cinco caras Os cinco são jogadores De magiqueiro de magique das antigas Aham Que sabem as necessidades Que o mercado tem hoje De um negócio bacana Um negócio ágil Aham Basicamente, cara Ele vai ser Ele se chama stack Puta nome Não tinha como Ter um nome mais Legal pro projeto Aham Mas ficou legal Ficou meio hacker Sim Ficou maneiro Ficou maneiro E aí A gente quer fazer um lugar Onde você tenha Total controle Do que você tem E do que você quer Aham Então, por exemplo Você coloca lá no stack A deck builder dela É muito intuitiva Parece muito com a do arena Que eu acho a do arena Incrível Aham Só que pegando tudo Por exemplo Você coloca toda a sua Sua coleção Porra Uma das features Mudou o mercado Que nem agora Mortify Puta Ficou mais caro Você vai receber Push Notification Cara Olha isso Os Mortify Tá mais caro Você não quer vender Ou tal coisa Abaixou Você fala Vende pros tontos Que agora Tá mais barato Tá mais caro Não sei o que Vai ser um lugar Onde você vai ter controle De toda a sua coleção Você vai saber Quanto vale a sua coleção Que isso é muito importante Cara Que as pessoas Às vezes não sabem Quanto dinheiro tem em caixa Aí às vezes Sei lá Tem um problema em casa E precisa vender Não sabe Não sabe Não sabe monetizar Aquilo Além disso Vai ter Uma parada Que vai ser muito legal Que é A troca entre pessoas Em loco Muitas lojas Têm um problema Que elas proíbem a venda Porque elas não ganham Com a venda entre players É E é comum uma coisa Da galera ir na loja E a galera faz isso escondido É A gente quer acabar com isso Via stack Como assim? As pessoas compram um crédito Na loja Com isso o lojista Tá ganhando E esse crédito E esse crédito Ele pode ser usado Pra transações Inep Então O Thiago tem a carta Eu tenho Lá no stack dele Fala que ele tem Eu falo que eu tenho Eu uso o crédito Do aplicativo Compro do Thiago Ele ganha dinheiro E ele pode usar Esse dinheiro dele Na loja Ele pode usar Esse dinheiro dele Pra gastar Com coisas de médica Vai ser via Aplicativos de pagamentos Então Você também pode pagar O seu bilhete único Você pode pagar A sua conta de luz E etc A gente tá tentando Pegar Pegar esses pequenos problemas Que existem na comunidade E ajudar Toda a comunidade médica Então eu preciso muito Que vocês mandem Quais as necessidades Vocês acham Que seria incrível Dentro de uma plataforma única Pra gente fazer tudo isso De uma vez só Pra stack Ser a pilha De conhecimento Do jogador de médica Do Brasil Sensacional E tá vindo com Você falando sobre conhecimento Tá vindo também Com um apelo Muito forte Na questão de Criação de conteúdo Eu vi que você já Tá fazendo vídeo Inclusive vou deixar Aqui no card Desse vídeo Um dos seus vídeos Pra galera Depois ir lá E se inscrever Eu acredito no conteúdo Eu vim do conteúdo Então caras Eu acho que Não tem uma maneira Melhor do que eu divulgar Um negócio Uma plataforma legal Do que com conteúdo Porque a gente Vai estar sempre fazendo Falando novidades E a gente vai fazer Um podcast A gente tá fazendo Vídeos E eu tô cuidando Disso daí A gente tá fazendo Com uma qualidade Muito bacana Porque eu acho Que pelo conteúdo A gente consegue Vender qualquer produto Sim Então Cara É só você ver Milhões de marcas Que fazem vídeos E campanhas incríveis Pra vender um produto Em específico Aqui eu quero Não quero Não é vender Porque não vai ter Não é monetizável Esse aplicativo Você entendeu Esse aplicativo É um aplicativo Pra ajudar Realmente a comunidade De Magic Então Eu acho Que com os conteúdos Que a gente tá fazendo No canal Do Stack Do blog Da Stack Via podcasts E com toda a galera Que a gente Tá trazendo Pro projeto Que é uma galera Que uma galera Que vocês já conhecem Também Que vocês gostam Pessoas Caras novas Que são velhos Jogadores de Magic Mas que tem Um conhecimento incrível Que é pra vocês Cara Via Via Conteúdo Conhecerem um produto Que podem ajudar Que pode não Que vai ajudar Muito a vida de vocês Por isso que eu falei Eu enxergo muito potencial E é uma coisa Que tem algumas ideias Linhas de raciocínio Já que vão ser Seguidas Mas que ainda tem Uma ramificação enorme Que coisa pra trabalhar É aquilo cara O que vocês quiserem Nem pode acontecer Porque é um projeto nosso Não tem investidor Não tem ninguém Que manda São os jogadores de médico Fazendo uma 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 plataforma Para jogador de médico Então aproveita aí Aproveitar A galera que tá assistindo Esse vídeo Que curtiu a ideia Já deixa nos comentários O que vocês gostariam De ver Num aplicativo como esse O que falta É aquilo Sabe aquilo Que você tem Sua pasta no seu celular Tem 20 aplicativos Pra várias coisas A gente quer Que só tenha stack Entendeu É basicamente isso Nice demais Louco demais E agora pra gente Ir pro último assunto Que é também um assunto Que eu pelo menos pra mim Acho muito interessante Agora que eu tô em São Paulo Agora que eu tô aqui Mais próximo né Desses grandes centros De esportes Dos times Etc e tal Tá pra lançar aí Uma nova arena Né Um novo conceito Cara Sensacional De esportes Aqui em São Paulo Aqui no Brasil E tu tá Tu tá junto também Tá chegando junto E por causa do Magic Graças a Deus Eu tenho amigos De longa data Que tão nesse projeto Essa chama On Stadium Vai ser a maior arena De esportes Da América Latina Então as grandes marcas Já tão dentro Disso daí A gente vai tá Só abrindo um parênteses A gente vai tá lá No lançamento E eu vou trazer um vlog Pra vocês Com tudo que vai rolar Porque graças a Deus Cara A gente vai levar o Magic Pra lá também Né Não dá pra Não dá pra ignorar mais o Magic Quando se fala de esportes A gente é uma das Dez maiores forças De streaming do mundo A gente já movimenta Ponteiro de mercado Então Não dá pra ignorar E aí Eu junto com o pessoal Vai ter uma hamburgueria Atrade lá dentro Né Do On Stadium E vai ter A parte de Magic Que essa daí Ainda vou ter que Dar uma segurada Tá Mas Depois do vídeo Aqui do Diário Plano em Alta Vocês vão ver Como que foi Porque Faltam algumas arestas Pra gente alinhar direitinho Como que vai ser lá Mas O Magic Vem forte Tá O time vem forte Ganos nas redes sociais Vocês já devem ouvir A gente lá em Não Ovo Em Nerdcast Em todas essas plataformas Aí que geralmente Eu apareço Ouçam o Xepa Toda segunda-feira No Spotify Em breve vai vir aí O PodStack Que vai ser um podcast Da Stack Sobre o Magic A gente vai tentar Semanalmente Fazer um apanhado Do que aconteceu Na semana Falar o que tá caro O que tá barato O que vai jogar O que não vai jogar O que aconteceu O que não aconteceu Isso é um jornalzinho Bem produzidinho Padrão Todo o que a gente faz Lá no Stack Sigam lá Arroba St4ck.app E arroba Alierson E é isso É muito nóis Valeu Tito Tamo junto É nóis Tamo junto É a cultura do Magic Voltando aí Mais forte do que nunca E você que falou mal Você vai ter que pagar Sua língua Porque o bagulho Tá louco Certo É isso galera A gente se vê No próximo vídeo Valeu Esse vídeo Está sendo produzido Com o apoio Dos padrinhos E madrinhas Do canal Apoie o canal Também Ajude-nos a trazer Um conteúdo Cada vez melhor Para a comunidade De Magic No Brasil E de quebra Ainda ganhe Diversas recompensas Confira Todos os detalhes Em www.padrinho.com.br Barra Diário Planinalta E de quebra